T-T-T-T-T-Andrômeda, anos, luz na frente, muito avançado Não pode, é pecado, eu sei, mas sou fraco O silêncio, sigilo, aumentou meu gatilho Deixa eu te provar, deixa eu merecer Teu melhor momento do seu lado de prazer Deu você sofrer na cama Deu você sofrer na cama Deixa eu te provar, deixa eu merecer Teu melhor momento do seu lado de prazer Deu você sofrer na cama Deu você sofrer na cama Desejo luxúria, trazer loucura A intensidade, fazer o proibido Porque quando é errado, escondido Multiplica o meu limite Deixa eu te provar, deixa eu merecer Deu o melhor momento do seu lado de prazer Ver você sofrer na cama Ver você sofrer na cama Deixa eu te provar, deixa eu merecer Deu o melhor momento do seu lado de prazer Ver você sofrer na cama 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 Amassa o ritmo dos fluxos Eita porra, caralho